Mas da energia, a gente fica ligado energeticamente. Agora, quando a gente separa, quando a gente separa acontece o que com esses campos? Vamos lá. Olha só. Veja lá. Diante de um rompimento, ainda que pareça contraditório ao senso comum, a atitude mais inteligente é compreender e amar. Amor é a energia mais forte. Vale expandir e corrigir os déficits do abalo energético em sua aura. Eu vou te mostrar isso aqui. O ódio é a reação mais instintiva, mas de menor acuidade intelectual e afetiva, pois diminui o seu campo drasticamente, tornando-o propenso a procurar qualquer alternativa que lhe confira uma sensação de preenchimento, qualquer, sem medir o desequilíbrio que isso poderá trazer. Exemplo claro e direto. Você se separa de alguém e no dia seguinte você já está na balada beijando 30. Toma cuidado com isso. Porque se você odeia o outro, você quer se vingar, você quer mostrar para o outro como você é poderoso, como você é poderoso, que eu não preciso do outro. Toma cuidado com isso daí. Isso revela muito mais a tua fraqueza do que a tua integridade. Olha esse desenho aqui. O que acontece? Aqui, em torno dele, você tem um traço mais fino que representa o limite dos campos. All right? Onde eles estavam antes do rompimento. Teve o rompimento? Teve o abalo? Deu aquela desconexão? O campo diminuiu. Ele dá aquela recuada e devagar ele vai se ajeitando depois. Mas, como foi uma coisa mais violenta, teve um rompimento, aquele desligamento brusco, você corta a ligação aqui cortada entre os dois, representada aqui. O que acontece? O campo dá uma diminuída. Você fica na bad, você fica lá, dependendo da situação. Às vezes você comemora. Mas você dá aquela recuada, você dá aquela sentida. E outra coisa, você estava junto com o campo de uma outra pessoa, tinha a energia dela junto. Então, se você perde aquela energia, você dá aquela murchadinha rapidinha ali e tal. Espera-se que seja rápida. O que acontece? Diminuiu com esse abalo rapidamente aquela energia. Às vezes é necessário. Enfim, vai saber por que você parou. Então, se eu amo nesse momento, apesar de tudo, Ah, a pessoa é um traste, a pessoa fez isso, fez aquela... Tá. Ser um traste é da responsabilidade do outro. Escolher como você vai reagir diante de um traste é da sua. Então, se eu escolho nesse momento, falo, ok, é um traste, mas deixa eu agradecer, deixa eu lembrar o que era bom, deixa eu vibrar um amor por essa pessoa, eu sei que eu estou mal, mas eu vou escolher fazer diferente. Se por mais difícil que seja a situação, você escolher heroicamente vibrar amor por essa pessoa, olha só, esse aqui está vibrando amor. Esse amor que eu vibro começa a reparar o meu campo, a curar esse campo mais rápido. Então, ele vai preenchendo, mais fácil de eu me recuperar. Perdoa, perdoa, não fica com essa dívida, porque vai dar ruim essas dívidas aí. Tá. Perdoa, deixa, deixa, perdoa. Ah, fez, 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 fez. Perdoa. Não por ele, por você. Por você, seja inteligente. Se você não... Olha, não é uma questão de ser bonzinho, é uma questão de ser esperto. De ser esperta. Se você não consegue fazer por bondade, faça por esperteza, por inteligência. Vibre amor, vibre amor, perdoa. Já ouviu falar que o melhor ato de vingança é perdoar? Não, não perdoe com a intenção da vingança. Mas é, porque você desliga, você fica livre de energia do outro, de expectativa do outro, do que o outro deseja para você. Agora, esse outro caso aqui, ela escolheu vibrar ódio. Ah, porque ele não presta, porque é isso mesmo. O que que acontece? O ódio, ele retrai ainda mais o campo. Existe a contração áurica. Aí que você fica vulnerável a tudo. E aí você vai querer preencher de qualquer forma. Não necessariamente, mas um dos exemplos que a gente pode usar aqui é a pessoa que rompe um relacionamento e fica com raiva e no dia seguinte está lá na balada atrás de 70, 70 caras ou mulher para beijar. É, eu vou mostrar como é que é. Ela está mostrando nada. Você está mostrando o seu desequilíbrio. Você precisa de 70 pessoas para se sentir íntegra novamente, para querer mostrar alguma coisa. Para quem que você está querendo mostrar alguma coisa? No fundo, é para você. Você não se toca. Você acha que é para o outro. É, não. É para você. Você quer mostrar para você que você não está tão na lama quanto você acha que você está, mas você está sentindo que você está. E a única forma de você deixar de sentir que você está na lama é fazer esse esforço heróico. Eu sei que é difícil. É difícil. Difícil com um E ainda. Difícil. Que é mais difícil ainda. Dependendo da situação, é difícil. Por isso que eu falo. Que seja heróico. Mas que seja. Ou não. E o que eu mereço? Amor. Mesmo porque se eu rompo um relacionamento e já tem algo melhor me esperando, a vida já preparou algo melhor, que vai representar aquele amor que eu mereço. Se eu estiver vibrando o ódio logo em seguida, você acha que eu vou atrair o amor? Não. Vibra esse amor. Deixa. Ainda que não tenha ninguém. Mas pelo menos tem eu mesmo, inteiro. Recuperado. Me recuperando. Deixa eu sair dela. É mais fácil falar. É mais fácil falar. Mas também é possível fazer. É heróico, é heróico, mas é possível.